Espero que tenha gostado deste momento musical tão especial, nada como ouvir blues. Eles são realmente um espetáculo, vamos ficar com o último tema dos Black Dog Blues Band, Got My Monjo Working. Uma boa noite e até sempre. Black Dog Blues Band. 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 Música I'm a gypsy roba, Darren Deer's life I'm gonna take old chicks, get pretty old guys Got my mojo working 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 I got my mojo working But I guess they'll work on you I got my mojo working Tchau, tchau. 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 Especialmente essa noite na bateria, substituído Eduardo Fernandes, que está em lua de mel, Luiz Barreto. Tchau. 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 Tchau.